Bom dia gaúchos e gaúchas de todas as querências, estamos iniciando mais um programa Sangue de Gaúcho pela TV Richim e também pelo nosso canal no YouTube TV Sangue de Gaúcho. Quero agradecer a todos os nossos telespectadores, amigos que nos acompanham há oito anos aqui neste canal. Buenas amigos, tranquilo e chinito, neste domingo, o grande programa Sangue de Gaúcho faz um especial com o Jorge Guedes e a família, com o Marco Aurélio. Um forte abraço. Lá vem o Rio Grande a cavalo, entrando no Boronel. Lá vem o Rio Grande a cavalo, que bonito que ele é. Lá vem o Rio Grande a cavalo, entrando no Boronel. Lá vem o Rio Grande a cavalo, que bonito que ele é. Vamo! Olha que coisa linda, gente! Não, não tenho cavalo, não sou bem que nem custe um rodeio, gosto do longo do outro, por causa do sarandeio. O mal lá embaixo do rastro Nunca me causou surpresa Me representa que eu ando Por cima da correnteza Depois do primeiro buco Nem que a coisa fique preta Tô com a mala e cravo espora Bem na volta da paleta Tô com a mala e cravo espora Bem na volta da paleta Mato um buco e corcorreia Se eu não avançar, desmancho Ensino a pegar a estrada Vem navegando com o rancho Mato um buco e corcorreia Se eu não avançar, desmancho Ensino a pegar a estrada Vem navegando com o rancho Eu nunca encontrei pergunta Que não achasse resposta Que não dá pra ir de frente Saio surrando de costa A chuva em língua do imundo Quando vem ser marroqueando Só pra ver o lombo verde Sobre o ar me amaralhando Um outro escondendo a cara É bravo, desentendendo Mato um buco e corcorreia Se eu não avançar, desmancho Ensino a pegar a estrada Vem navegando com o rancho Mato um buco e corcorreia Se eu não avançar, desmancho Ensino a pegar a estrada Vem navegando com o rancho Mato um buco e corcorreia Se eu não avançar, desmancho E quando eu não puder mais Montar em qualquer ladinho Eu quero ficar na terra Pra roletear meu destino Pois quando eu deixar da linda Me apiando junto a um rodeio Talvez me sobe o buçal O mangolaço e o freio E se um dia esteve o grande Quiser se atorar no meio Mato um buco e corcorreia Se eu não avançar, desmancho Ensino a pegar a estrada Vem navegando com o rancho Mato um buco e corcorreia Se eu não avançar, desmancho Ensino a pegar a estrada Vem navegando com o rancho Vem navegando com o rancho Mato um buco e corcorreia Se eu não avançar, desmancho Ensino a pegar a estrada Vem navegando com o rancho Mato um buco e corcorreia Se eu não avançar, desmancho Mato um buco e corcorreia Se eu não avançar, desmancho Além de nos receber, Jorge, lá no teu galpão Quero agradecer pela honra que você nos dá de estar no nosso programa O Jorge Guedes é um amigo que a gente visita toda vez que a gente está em São Luís Gonçalves E aí, pra você, esse especial e um show que tivemos nos festeiros do Farropilho, nos galpões Enfim, aqui no Acampamento do Farropilho, nas galinhas Eu vou tomar um mate velho Vem topetudo e você vai ver Esta bela apresentação Desta orquestra Carruxa Missioneiro Jorge Guedes e família, pra você Coração Indiana Coração Indiana E aí 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 Coração Indiana E aí E aí E aí E aí Pra defender um parceiro Dobrei muito com o avião e com o ramo E que tem um cara maltrato em cavalo Caso cruze num ranchito De quem gaita se guasqueando Fico igual pago ao destaca Que passa a noite alojando Fiz do cavalo meu trono Detendo em este galpão Velhosto e apis desta cunha Correndo de mão em mão Em cada manhã canteira Levanto e bebo este chão Peço licença pra Deus A braga e cada evocão E boto pra fora o rio grande Que eu tenho no coração E boto pra fora o rio grande Que eu tenho no coração Oh, 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 oh Igual bandeira farrapa, se manoteando no vento Se for preciso peleio, também meu sangue derramo Pela honra e a liberdade, desta crença que eu amo Eu sou índio dessa terra, e ainda não nasceu deimando Na alma do povo gaúcho, e do coração do Rio Grande Quando Deus vai me chamar, pra piando a instância divina Me vou deixar cantar piado, levando junto uma gina Com a ginoca na garupa, vou entrar no céu azul Num barco aldergado e lindo, igual no Rio Grande do Sul Fiz do cavalo o meu trono, detendo em este agão De roste a vida, esta cuia, tolendo de mão em mão Em cada manhã campeira, levando em este chão Peço licença pra Deus, abro a gaita de moção E boto pra fora o Rio Grande, que eu tenho no coração E boto pra fora o Rio Grande, que eu tenho no coração Meus amigos, o acampamento para a rotina de Erechim está muito bonito Este ano tivemos aí o lançamento do Parque Municipal de Erechim Zumir José Soutoriva, onde tem 30 galpões Onde a festa aconteceu, inclusive, aí na Semana do Garouche E Jorge Guedes esteve em uma das apresentações Nos dando a honra de fazer o show Então vou mostrar pra você mais um pouquinho Desta bela atividade, vamos lá Sou uma guaina missioneira Lá da costa do Uruguai Gosto de festa gaúcha e de escutar um sapucaí E pra esta gente hospitaleira Eu vou cantar a galopeira dos pagos do Paraguai Um, dois, três, dois Palma, 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 palma Alegria Um, dois, três, dois, três, dois Um, dois, 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 três, dois, três, dois, dois UABRIO 3 de fevereiro leva o padrão Sr. Sainz A menina está na função, na banda de tu vida Debajo da ramada já está formada a rueda E salen as galoperas, a galopa a bailar Luciando en igua verá, carcillos de tres pendientes Anillos de terra malde y el rosario de coral Galopeira, baila tu danse chuse E salen as galoperas A galoperas Mueve tus plantas desnudas, empleando la cintura De tu promesa de amor La morena galopera de la estirpingo latina Luce dos trenzas floridas y biselto y puigua Sobre su cabeza erguida lleva un cántaro nativo Agua para el peregrino, la hermosa mita junia Y así sigue la función al compás de la galopa Suelen alegre las notas que se le han tejado el piso Mientras se oye el sentido del bujú y los platillos Va quejándose el tambor y jera hablando el tambor ¡Dale galopera! ¡Galopeira! ¡Galopeira! ¡Vaya tu danse chuse ¡Vaya tu danse chuse ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay galopeira! Foi o ardente sonhador Dá-me um pouco de água fresca De tu cantar ou de amor Dá-me um pouco de água fresca De tu cantar ou de amor Vê meus amigos, hoje Jorge Guedes e Família Quero parabenizar o Instituto Cultural Bota Amarela A Prefeitura Municipal de Erechim E a todos que fizeram parte Da construção do Parque Municipal de Eventos Zulmir José Sotolini Um evento maravilhoso Galpões, uma festa bonita E eu também te convido para você nos acompanhar Para o nosso canal no Youtube Onde temos projetos culturais Como o Coração Missioneiro Que é o nosso projeto Contando um pouquinho a história das missões Um documentário maravilhoso Vou dar um abraço ao povo das missões Jorge Guedes e Família Representam muito bem Toda a região missioneira Os sete povos Quero agradecer então A você que nos acompanha E dizer que no próximo domingo Nós estaremos de volta Com mais atração E hoje você fica assistindo aí Jorge Guedes e Família O acampamento Para o Pina Gente, eu volto Domingo que vem Com mais atração Todos os que estão aqui Não é caraique São grandes gaiteiros E cantadores Que estão na festa Vamos aqui Vamos bater Estagaita gaiteira Estagaita que carrego No momento quando pego Faço um pão de me escandar Por onde tenho passado O salão sempre lotado Ninguém para de dançar Entre missões de fronteira Quando eu toco esta maneira Tô sendo o meu Uruguai Minha alma bunda Sem tona E pega a bunda Colhona Com meus ovos Abogai Os sete povos Estagaita gaiteira Estagaita que carrego No momento quando pego Faço um pão de me escandar Por onde tenho passado O salão sempre lotado Ninguém para de dançar Entre missões de fronteira Quando eu toco esta maneira Coceando o meu Uruguai Minha alma bunda Sem tona E pega a bunda Colhona Quando eu sopro um sapo Car Oiga tempo Xixu A cachaça no sereno Escondida na sede E o moriré quando enquanto Vem o borracho bailando Até que a noite Sem trega Mas oiga tempo Xixu A cachaça no sereno Escondida na sede E o moriré quando Vem o borracho bailando Até que a noite se entrega Sabe que o pato e o xicacabã Enroscado na faca, desconfiado de coganço E é coadona mais gemendo Cabo dos trinta batendo como um vasco de boiânce Quem nunca viu se apavora Ele era dançando de esbola até o dia amanhecer É Rio Grande, minha gente É o sul do continente Mais lindo, não pode ver A joga tem um xixuão A cachaça no sereno Escondida na máscara E o alívio é quando, então, tocou Meio borracho bailando Até que a noite se entrega A cachaça no sereno Escondida na máscara E o alívio é quando, então Meio borracho bailando Até que a noite se entrega Eu quero dizer o seguinte Que mulher bonita não precisa de frescura Basta um batom na boca Que um trinta e oito na cintura Eu vou cantar pra todas as mulheres aqui presentes Quero fazer uma homenagem muito especial Cantando Guainita Missioneira Uma música do meu pai E do grande poeta João Sampaio Lá do Velho Itaqui Tem mulher faca na bota aí? Meu Deus do céu Só tem mulher faca na bota? Guainita Missioneira Pra todas essas mulheres Que assim como eu Se for preciso Perão! Que assim como eu Sou mágoa e na missioneira, isto de selva e de pampa Que acordam nos botequeiros, com sapuca enquanto canta Carrego as versões aos dedos e o rio grande na garganta Conteio a guitarra e carro, esquilo a ovelha e carneiro Se não tiver tomador, me apresente e neteio Pelo rio grande as visões, se for crescendo o peleio Cada vez que canto e ano, um tempo que eu não vivi Contei da nova história, aonde em que eu nasci Fruto de um avô caúcho, é de um avô guaraní Fruto de um avô caúcho, é de um avô guaraní Música Toca a lângua dos sete povos Que adeçam sempre a campeiro Quando uma esguta no céu Mateando ao pé do traseiro Espanha as venas que vem Um sapo cai missioneiro Pois sei que canta assim Esta guaina missioneira Mescla de gaúcha e índia Da velha cintia e guerreira Que tingiu a terra de sangue Travendo em chaves de beira Cada vez que canta esse ato É o tempo que eu não vivi Voltei da prova da história Aonde um dia eu nasci Fruto de uma boca útil Seria uma boa guaraní Fruto de uma boca útil Seria uma boa guaraní Esta guaina missioneira Misto de estrela e de santa Que acorda os duendes musiqueros Um sapo cai quando canta Carrega as missões da alma E o rio grande na garganta Cada vez que canta um milagro Que é um Deus que amou de mim Ouço meu amor gaúcho Em mim já foi guaraní Voltei da prova da história Com o nome de Anaí Voltei da prova da história Com o nome de Anaí Voltei da prova da história Com o nome de Anaí Vem pra loja que foi feita pra você Na Lojas Becker você encontra tudo o que precisa pra sua casa E ainda escolhe a melhor maneira de pagar São mais de 70 anos e mais de 260 lojas Oferecendo produtos de qualidade E um estoque cheio de produtos Que vão chegar super rápido na sua casa Móveis pra casa toda Eletrodomésticos e eletroportáteis Que vão facilitar o seu dia a dia Smartphone, bazar, materiais de construção E mais uma infinidade de produtos pra sua casa Vem comprar barato Vem pra Becker Este recado é para condomínios e síndicos Pintura programada Truilha Tintas Centro de Pinturas Garanta o melhor preço agora Pagando em até 10 vezes A Truilha Tintas tem as melhores soluções Toda linha antimofo Bloqueadores de umidade Produtos para tratamento de trincas e fissuras Tintas emborrachadas Renner Com 800% de elasticidade Pintura programada Truilha Tintas Centro de Pinturas Sempre uma loja pertinho de você Pós-graduação Uri Erixim Viva aqui seu novo mundo Presencial ou 100% EAD Inscrições abertas Uricer.edu.br Pós-graduação URI O conhecimento muda sua vida Incompany Soluções Contáveis Há mais de 27 anos no mercado Oferecendo soluções de qualidade Aos mais de 750 clientes Em 14 estados do Brasil Nossos serviços incluem Contabilidade, auditoria, consultoria fiscal contábil Corporate Finance, gestão de risco Administração judicial, consultoria pessoal e empresarial Planejamento sucessório, holding patrimonial e reestruturação societária Venha para Incompany Aos mais de 27 anos no mercado Há mais de 20 anos no mercado Com suas amplas instalações em Erexim, Rio Grande do Sul Raça Campeira A encilha completa para o seu cavalo A pilcha para peões e prendas Desde o recém-nascido ao xiru Fábrica própria de botas, botinas e chinelos campeiros Belíssimos tapetes em couro Artigos para presente Creme e graxo Garantia de vida longa para artigos em couro Raça Campeira Qualidade e tradição Vem pra Cate! Vem pra Cate!